E logo mais, tem Botafogo e Fluminense no Nilton Santos, Rodrigo Cabelli. A vigésima terceira rodada do Brasileirão tá bombando e tem clássico carioca no Engenho. Às 16h, Botafogo e Fluminense se enfrentam com um empate já garantido. No amor! Gilberto Bertoldo, torcedor do Glorioso, e Brígida Quintes, tricolor de coração, se conheceram em 2006 pela internet. Desde então foram 13 anos de beijos, carinho e muita rivalidade. Ah, ele zoa muito. Se meu fru perder, ele fica perturbando, martelando e faz aposta e quando eu perco eu fico chateada. Quem foi o primeiro amor? Meu primeiro amor? Primeiro amor é o Botafogo. Não, mas o primeiro amor é ela, com certeza. A zoação é constante na vida do casal. E quando os times se cruzam... Ela tá até com o olho inchado já, tá chorando já. Não, não tô não. Cadê o óculos? Cadê o colírio? Não. Todo jogo é isso aí, é um sofrimento pra ela, coitada. Não vou chorar não, porque meu fru tá começando a responder. Não chega lá nas primeiras, mas pelo menos não desce. Isso eu tenho certeza. Mas que eu saiba, o time do Chororô é outro, né? Não, isso é coisa da mídia, isso não existe. Eu tenho um desafio. Pra comemorar o amor aqui, vamos ver quem que acha mais torcedor aí do time. Quero só ver. Vamos lá. No início a disputa parecia ser acirrada, até que um invasor atrapalhou os planos do Glorioso. Gilberto pensou que tinha achado mais um Botafoguense. O que você veio fazer aqui? Agradecer o quê? Rapaz, aqui eu vim agradecer pelos três pontos, ó. Torcedor do Fortaleza, agradecendo pelos três pontos? Pelos três pontos. Volte sempre, viu? E no embalo de Brígida, o Flusão deu show. Com direito à goleada. Pelo menos nessa brincadeira, deu verde, branco e grenar. Peraí, gente, peraí, peraí, que o amor continua. Peraí, deu Fluminense? Deu Fluminense, você tá vendo aí? Cinco a um, ó. Cinco a um. Botafoguense, Gilberto, o que houve, cara? Eu acho que ela apagou essas pessoas aqui, rapaz. É tudo frigorante. Eu não sei o que houve, eu não sei o que aconteceu. Tomei uma goleada, mas dentro de campo, a gente vai arrebentar. É um clássico lindo, é um clássico vovô. São 114 anos de história e que vença o melhor mais tarde. Mas peraí, peraí, peraí. Quem é o melhor? Vou deixar vocês se decidirem. Fui. Música Música Música